Salve, 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 artista independente, estou aqui mais uma vez, opa, estou aqui novamente, deixa um pedido aí no comentário, deixa também o seu Tô Aqui Drake, que vai ajudar bastante, fechou? Se você tiver vontade de avançar de nível na música, os links estão todos na descrição, caramba, esqueci o que eu ia falar, esqueci o meu próprio bordão, cara, olha como tá a minha cabeça, mas tudo bem, né? Produção musical em casa, avanço vocal, lembrando que eu sou produtor, cantor e compositor, tá? Há mais de 15 anos, então tá tudo aí meu conhecimento. 15 minutos de Fatalities pra dar replay, cara, esse tipo de vídeo nunca falha, né? Então, café com rima, play. Isso aqui foi louco, mano, chovendo, parece cena de filme, cena de anime. Por isso que agora eu desenrolo, isso é uma plantação, plantei sementes no solo E eu colhi freguês, porque eu plantei a polo Porque a resposta do Apollo foi foda, é... Eu ganhei o estadual, aquele que não conseguiu Você foi campeão, primeira vez no meu trio Você plantou a polo e colheu um dos maiores do Brasil Foi foda, foi foda Cara, e essa batalha tinha tudo pra ser Jota e Dudu, né? Gritaram corra, eu plantei as minhas sementes numa masmorra Eu não ganhei o estadual, Apollo corra Mas sem o estadual me tornei o melhor dessa porra Bala Mano, esse moleque é muito bom, véi Ele manda umas pérolas Eu curto quando muda a métrica assim Tá doido, papai, tá doido Ele amassou Filha da mãe Filha da mãe, mano É uma chuva de referência, véi A voz do Prado é louca, mano Faz sentido ser que geral conhece Até o brasileirão postou Eu sei que todo mundo viu Geral conhece a cara do gordinho chorão Chorando dentro do ringue Porque ganhou 20 mil Esse bagulho na cabeça do eu vi, véi Vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe logo na primeira fase Nossa Isso é louco Mano, ele se incomoda com a casa do cara, véi Nossa Nossa Ufa Nossa 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 Eu sou favelado, eu ganho batalha quando eu conto o que eu passei Mas o Léo é vice-campeão nacional E pro nacional você nunca foi É isso aí, claro que eu já fui pro nacional pra assistir Pra torcer pros amigos e tal no free Porque um dia eu sei que eu vou estar lá rimando com o MC Eu tenho certeza disso porque eu já zerei a prova Fazendo a rima louca te incomoda Esse carinha que sai na cadeira de roda Foi pro nacional pra assistir, levanta a mão caralho Essa véia é foda Essa véia é gruda, eu vim da favela Essa véia é foda e eu vou espancar ela Cê ganhou o nacional, cê tá de onda Cê ganhou o nacional, eu virei amigo do Tchonga É sério? Que é assim? Agora esse cara eu vou matar no sapatinho Cê não viu meu Instagram, fica quieta aí neguim O Tchonga virou meu fã e pediu foto pra mim Isso, mano, muito bom a FMS Joga pediu uma foto, isso ele pediu sim Eu vi lá o momento, eu tirei foto facinho Mas como que eu vou explicar se tá ruim Pato, ele pediu foto e ele deu um feat pra mim É, fit é outro quinheto, né mano? Hoje eu te mato porque é só falso mandrake Acabei de te ensinar como é que se faz um ataque Esse ataque foi bem plato, mano, aqui geral que viu Você tá ligado, mano, vai pra puta que pariu Você é Constantini Eu me mantenho em alto nível, mais constante aqui agora do Brasil Você pode falar o que quer Você falou com o Arsene Mas cê sabe que nem MC Que eu saiba aí da França Você é o Arsene Eu sou o Arsenal e jogo igual o Thierry Onghi Porra, você tá ligado, não arruma Então, sacou É por isso que agora Esse cara, ele se ferra Ele não tá na guerra Ele se orgulha de ser o Arsenal Conhecido como o Botafogo da Inglaterra É louco porque tem que ter conhecimento de tudo, né? Pra batalhar Que eu vou chegando e vou deixando o meu legado Pelo menos o Arsenal é um time histórico Melhor que o City com o futebol que é robotizado Pra mim, meu mano, você nunca rima nada Cê tá ligado que aqui cê não faz feio Na verdade agora eu vou chegando muito mais pesado Tipo o atacante com gol de voleio Não é robotizado? É romantizado? Por isso que o Apolo nunca segue o seu caminho Eu sou um jogador romântico e romantizado Ou faço um gol depormando o coraçãozinho Da hora Primeiro eu te mato e depois eu falo sim Esse é o Fatality do Fugo Robosal Cristiano Louco O Prado te mata na batalha Você não vai plantar nada Porque eu vi que não semeia Cada punch que o Prado tá mandando É como se fosse uma agulha com tétano na sua veia Acabei de ganhar um round do Kant na semifinal Caralho, eu tô me sentindo na aldeia O Prado já contorna Pra sua casa você retorna Até porque você acha que é um monstro Só que esse monstro hoje dorme Presta atenção Você achar que isso daqui é aldeia? Você tá de brincadeira? Deve ser aldeia Que você perde e vai pro Instagram E falar que aposentou sua carreira Deve ser Só pode ser Sim Nossa Caralho 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 Pesado Pô, mano Mas papo reto Eu acho o Kant inteligente, mano Na verdade o Johnny começou, né Com o React Porque Cara, às vezes você tá Tipo assim Quando tu não tá batalhando Tu é bom se ocupar com outras paradas Tá ligado? Igual o React eu faço de manhã Por isso que eu Tomo cafezinho Então Pô, à tarde eu gravo as músicas Produzo algum conteúdo Pro meu outro Instagram Eu tenho outro Instagram Que é o Dracon, tá Então vocês podem seguir lá também Se tiver interesse Mas o Drake's Music é Onde eu passo conteúdo musical, né Enfim Aí, pô Eu acho maneiro Eu acho massa Caralho 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 Quem é melhor Você que tá ganhando Ou eu que não desisto nunca Caralho o que você alavou minha carreira na primeira aldeia foi batendo bem a sua cara carai o que você vai ver que você vai tomar juntas de espera para você voltar você é eu sou verdadeiro eu sou o dragão guerreiro foi foi eu matei o johnny ativando o escaduche o cara é escaduche esse cara é tosse gozou com o da km com o dos outro com o wl quem será o próximo o cara é não funciona o cara é Caralho. Você não ganhou mais porra nenhuma depois daquele Nacional. Sabe o que aconteceu depois disso? Aqui no Coliseu, eu me tornei o melhor do Brasil e, dois anos depois, o Brasil te esqueceu. Não? Tô bravo, mano. Só que eu sou sagaz. Nordestino, pra ser lembrado, tem que fazer o triplo do que você faz. Deixa eu explicar, eu tinha dois estaduals nas costas e, mesmo assim, ninguém parava pra olhar. Então deixa eu te falar, aqui você não escreve na lousa, pra ser mais assistido o Fardua Vez e Norda Baixada passa a mesma coisa. Eu sou um gavião, eu sou fã perto do sol. Aí, confirmou o que eu falei, peixe nozão, o JP só vim apelando pra de futebol. Vindo um balde de lixo, foi para o Jardim das Flores. Ninguém te avisou que isso daqui é Libertadores. Ninguém te avisou que isso aqui é Libertadores. Vindo um balde de lixo, foi pro Jardim das Flores. Das paredes com ficho, das paredes de amores. E essa decorada que cê fez os bastidores. O deboche no final é o melhor, velho. Brincadeira, combina com as rimas que cê mandou na carreira. Combina com a rima que cê mandou do São Paulo. Mas quando eu me sinto, eu cê manda e é decorada, velho. Eu quero dizer mais e mais, beleza? Mano, tá travando, você tá tremendo quando tá me enfrentando. Eu fiz a carreira só com rima decorada. E com muitos troféus eu decorei a minha sala. Nossa... Filha da mãe, velho. Só bateu. Leste, leste, norte ou zona, sul. Quem nasceu pra ser franjinha nunca vai ser Zé Curubu. Fechou? Então vê se cê entende. Você tá pagando um pau, tá tomando uma coça na aldeia aqui na final. Você é o Zeca? Mas quem vence no final? Quem nasceu Zé Curubu nunca vai ser pica-pau. Carai. Chama. Devorou, Leôncio. Tá levado, você vai morrer. Desse jeito, o parceiro que agora não vai dar para você. Quer falar de pica-pau? Olha as ideias do Playboy. Tá sentando na vassoura e gritando, lá vamos, boy. Carai, velho. A referência foi boa. Nossa. Carai, todo mundo ficou louco. Eu tenho um sistema RPT2. É. R6 depois, eu tenho dó. Mas tá travando, configuração se fez pior. Aí já entendeu. Cheguei uma bola. Batalha é de bíblia, matando igual um sono. É que eu... Nossa. Carai. Na favela, eu tenho o Lava Jato. Acabou um baquete, um mal estrelado. Eu tô em barulho, eu me sinto JP. Foi de propósito, cê gaga gaguejou por quê? Se sente JP, então igual ele hoje eu vou agressar você. Ele é o JP, tô ficando louco. Sem rima, sem melanina e sem um grande de campo. Carai. Ó, ó. Ó, ó. Aí amassou. Eu tô em barulho de fogo, eu não quero copiar. Então eu tô calminho, pode me chamar de mar. Chama o inferno que o racista eu vou queimar. Meu cabelo tá azul, sou filho de Emanjá. É, gente de clima, não basta saber do santo, gente, Emanjá tá acima. Gasssssssss. Filho da mãe do cadilho brabo, velho. Eu vou avançar o Neu, você é só que esse dedo pro tal Xamuel. Quê? Pô, 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 pô. Engraçado que uma criança usando maquiagem, a gente fez tremer na base. Pô, 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 pô. Carai. Pô, 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 pô. Dá até vontade de rir quando eu escuto você fazer R.A.P. Fez tremer a base e só se for dançando, que tremer pra tu, não vai acontecer. Vou te mostrando como é que é do bagulho, mano. Na parada, se fosse bater em você, ele vai te ensinar a passar deliado na cara. Pazer deliado na cara. Pazer deliado na cara. Pazer deliado na cara. . Ah, filha da mãe. . Ele é muito desenrolado, véi. Olha a dancinha. É, no tune é da hora, véi. . . Eu não tenho filho de Coroche. Tem um filho de Coroche? Filho de Coroche. Eu tenho um filho de Coroche e você não vê. Conseguiu entrar pra Main Street porque tá mamando o PG. Peraí. Mano, esse cara joga tudo na pista assim, foda-se. Só no último volume. Vai lá Baba Ovo do Oroche porque Baba Ovo é o seu costume. Vai lá, Baba Ovo de nove. Vai lá, Baba Ovo do Oroche. Mas na sua garganta, o ovo de Xabuel. Vai lá, Baba Ovo de nove. Caramba, que brisa. Acabou já, velho. Nossa. Muito bom, cara. Muito bom. O Johnny é engraçado de assistir, velho. O cara é muito debochado, mano. E eles se viram em todas as respostas, tá ligado? Falou, até a próxima.